E aí, pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje eu tô aqui com a Mayara, novamente, e a gente veio fazer um outro ranqueando. E hoje a gente vai fazer um ranqueando filmes de Harry Potter. Isso é possível. Isso é possível. A gente não vai fazer com os livros, porque também, né, não dá nem pra comparar um com o outro. Não, o filme dá pra ranquear melhor. É, a gente ranqueia os filmes hoje, e quem sabe num outro vídeo a gente ranqueia os livros. Perfeito. E outra, a gente vai fazer esse ranking baseado, tipo, nos nossos gostos. Porque se a gente for ranquear, tipo, do melhor em... Produção, fotografia, adaptação... E outra, em ser fiel ao livro, também vai desembreciar tudo, né? Não tem como. Não vai ter como. É o gosto pessoal. Exato, a gente vai ranquear daquele que a gente menos gosta pra aquele que a gente mais gosta. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação, compartilha com os amigos, segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo, e todos os livros de Harry Potter estão aqui embaixo pra vocês encontrarem, caso vocês se interessem. A parceira tá rouca falando, hein, galera? A gente vai começar pelo oitavo lugar, ressaltando que a gente gosta de todos, né? Todos. E aproveitando pra falar também que daqui a pouco vai estrear Harry Potter e os Animais Fantásticos e Onde Habitam o Segredo de Dumbledore. Não, calma. Animais Fantásticos e os Segredos de Dumbledore. É isso? Oitavo lugar. Oitavo lugar. Oitavo lugar. Qual ficou pra você o oitavo lugar que você menos gosta? O que eu menos gosto? Porque tem muita coisa que me irrita nesse filme. Sim. Porque ficou diferente. Então você foi pelo fiel. É pelo meu gosto, porque eu não sou o seu gosto. Não admito. Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2. O olho da Lilian ser preto, desculpa. Ah, é que você não supera isso, né? Eu não supero isso, eu não supero ele quebrando a varinha, eu não supero o Voldemort explodindo, eu não supero nada. Entendi. Não, é só o filme. Sim. Mas é que eu, meu, assim, entendo. Por não ter distribuição fiel. É isso. O meu oitavo lugar é a Câmara Secreta. Mas é porque, não é que eu não gosto, eu gosto, eu assisto, adoro. Mas é que, se você falasse, ah, eu vou assistir o Harry Potter, é o último que eu vou querer assistir, entendeu? Sério? Sim. Eu não sei, eu acho que na época que eu assisti, eu era menor. E aí, eu não sei se eu fiquei com um pouco de medo, porque, tipo, assim, o primeiro, tem um pouquinho de medo ali, mas é que o segundo já começa a ficar um pouquinho mais obscuro, né? Mas é super fiel ao livro, querendo ou não. Sétimo lugar. Relíquias da Morte, parte 1. É, eu não sei porquê, mas eu acho que todos os que eu menos assisti, assim, foram esses dois. É, é os que eu menos assisto também, mas eu gosto, assim. O livro é muito bom, mas os filmes, tem, parece que os atores já estão meio... Cansáveis. É, meio... Sério? Nossa, eu adoro. Eu gosto, eu gosto muito, mas, assim, de todos, assim, são os que eu menos gosto. É. O meu sétimo lugar é a Ordem da Fênix. Eu odeio a Umbridge e eu não gosto dessa coisa de injustiça, sabe? Tipo, o livro pra mim já foi um, ah, eu não corro de ler. Na primeira vez eu gostei de ler, só que essa segunda que demorou muito, que daí a gente não escutou séculos no livro. Só no final que a gente vai ver que todo mundo descobre que realmente ele voltou. E aí o Dumbledore começa a falar com o Harry, mas não falou com o Harry no livro inteiro. E ainda tem aquela Umbridge que, nossa, que não quer o cu na volta dela. E é por isso que também eu coloquei ele em texto. É o meu texto, porque também tem coisa adaptatória que faltou, né? Ah, faltou, né, amiga? Mas também a mulher escreveu o quê? 700 de poucas páginas, de enrolação também. Mas assim, é um bom livro, mas tem a hora que ali é amor. É que você sofre tanto na vida, você quer ali não esquecer os problemas ali, tem mais problemas que na sua vida. Sim, exatamente. O meu sexto é Relíquias da Morte, parte 2. Mas por que que ele é sexto e não é o último? Porque eu lembro muito de quando eu fui assistir no cinema, sabe? E tipo, quando eu fui assistir no cinema, eu fui na pré-estreia e eu não tinha lido o livro. Então eu não sabia, tipo, o quão diferente do livro tinha sido as coisas. E eu lembro que eu fiquei, tipo, chorando horrores e foi... o cinema todo vibrava. Tipo, quando o Neviu matou lá na Guiné, foi tipo assim, uau! Copa do Mundo. É, Copa do Mundo, foi incrível. Melquim, eu coloquei em língua do preço. Pura, exclusivamente por conta de Gina Weaver, né? Ah, mas amiga, Gina Weaver... Mas amiga, Gina Weaver em toda séria. Em toda séria. Também em parte 1, influencia também, tá em 7, porque a gente tem aquela cena de... Ai, que sim, pra mim, né? Amiga, Gina é outra pessoa. Gente, é séstima, é séria, é no nível. Ai, gente, ai, ai, ai. É uma coisa que não funcionou, né? Ai, ai, ai. Não, não funcionou. O meu 5º lugar é o Carice de Forro. É que a partir dos 5, ficou um pouco difícil de eu ranquear. Mas eu adoro, porque eu acho que o Carice de Forro, inclusive, foi um dos livros que foi bem fiel ao livro. Algumas coisas diferentes, óbvio. Mas aquela cena do Boy to Crown, ela, tipo, ela, pra mim, supera o livro, sabe? Pra mim, faltou isso no livro. Tipo, dele ver a linguinha do Mood ali, pra mim, aquilo foi surreal. Júnior. Eu achei que valeu a pena, então vou colocar, só que eu tenho um pouco de medo de ficar assistindo também, né? É um filme, assim, que eu falo, Lu, vamos assistir, sabe? Que é um filme alegre. Um conf filme, assim, não é? Aí você fica mais cadento, tá? Exato. Aí já começa a ficar um pouco mais obscura, o Voldemort volta. Eu não gosto de ver o Voldemort voltando, tipo, da hora, tá tudo. E é por isso que eu deixei ele em quarto. Eu também gosto desse filme. Eu queria ser a flor de la cour, entendeu? Ah, tem jeito. É, tem tudo aquela coisa de ver outras pessoas de outras escolas, né? O meu quarto lugar ficou com Relíquias da Morte Partiu. Eu não sei porquê, mas eu gosto desse filme. Eu acho que eu gosto dessa coisa de sair da escola e descobrir mais coisas, sabe? Tipo, começar a descobrir realmente os motivos das coisas acontecerem, porque, tipo, até então a gente tem as coisas muito veladas, né? Tipo, é na Ordem da Fênix que as coisas... É em Enigma do Pênix que as coisas começam a ficar mais claras. E aí, em Relíquias da Morte, que ele sai e acontece a maior parte de informações, né? Tipo, assim, eles vão... Eu gosto muito daquela parte que eles vão no Ministério, no Ministério não, no Gringos, e a Hermione tá de vela atriz. Essa parte pra mim é muito legal, eu gosto muito. Em terceiro... Top 3, tá no top 3, atenção, top 3. Harry Potter e o Prisoleiro de Azkaban. Eu acho que esse filme é nosso. O meu também é esse. É muito bom. É o meu terceiro também. É muito bom, porque assim, eles estão adolescentes, então eles estão com aquela coisa mais rebelde. Sim. E a estética do filme fica uma coisa muito diferente do primeiro pro segundo. Sim. Então, nossa, parece que... É muito bom. Eu gosto também do Prisoleiro de Azkaban. E eu gosto... A minha cena preferida... Tipo, assim, é uma cena que gera um conflito, assim. Mas é minha preferida, que é quando eles estão lá na casa dos gringos, e aí, tipo... Você acha que o Sirius é o cara do mal, mas aí você descobre que não é. Que, na verdade, quem foi pro rabicho, que era o rato que tá na... É muito bom. É muito bom. E aquele negócio de voltar no tempo, e ele se vê, daí o Harry, que, na verdade, se lançou... Nossa, é muito bom. Bom, o meu segundo lugar vai gerar um pouco de polêmica. Eu gosto de explicações na vida. Eu sei que é um filme que não foi fiel ao livro, porque tem muito mais informações a serem discutidas. Mas eu gosto porque, tipo, é quando as coisas começam a fazer sentido. É quando, tipo, a gente começa a descobrir mais sobre o Voldemort, que é o Elisabeth Friks. Eu gosto muito, não sei por que eu gosto dessa coisa. Eu gosto do Rony também, da Ferex Feliz. Eu amo o Voldemort. Eu adoro ele, a questão do amor. Eu adoro o Gemini Deadly, o Gemini Deadly, o Gemini Deadly, eu adoro. Eu, tipo, gosto desse filme. Embora, depois eu tenha lido o livro e visto o novo filme, mas vocês, né, me faltou coisa aí. Colocaram um filtro aí no negócio. O meu segundo lugar, e assim, né, você poderia dividir com o primeiro. É, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Nossa, o nosso último, o nosso primeiro foi... Porque tem todo... Gente, é o início de tudo. Sim. Então, é assim, é aquele lugar. Então, eu gosto muito desse filme. Memórias afetivas e tudo. É o meu primeiro. A Pedra Filosofal é o meu primeiro. Pra mim é, tipo assim, vamos assistir Harry Potter? Vamos. A Harry Potter fazer Filosofal. Porque eu tenho todo um negócio, assim, dele descobrir aquele mundo. E aí tem uns fundinhozinhos. Aquela parte do trem, pra mim, é muito legal, que eles comem umas coisas diferentes. Como você tá conhecendo o mundo, novo ou novo? É, tipo, como se a gente também estivesse entrando naquele mundo e fazendo parte, né? Daí a gente, tipo... Pelo, eu lembro quando eu assisti esse filme, quando eu era criança, eu queria, tipo... Eu sonhava com o Harry Potter, sabe? Eu queria, tipo, fazer magia também. Eu jurava que eu fazia magia, você sabe. Eu jurava que eu fazia magia. Eu era uma criança muito... Eu fazia magia, eu sou muito fértil. O meu primeiro lugar é Harry Potter e a Câmara Secreta. Porque tem muito a nostalgia da estreia, então foi todo um momento ali. Foi uma bagunça, assim, e tal. Foi quando... Porque eu conheci... Minha mãe já tinha lido os livros, mas eu conheci no filme e tal. Daí eu fui... A Câmara Secreta foi a grande espera, né? Pra assistir e tal, a estreia e tal. Então, me leva muito pra esse lugar. E eu acho que é um bom filme também. Eu gosto também, mas ele é meu último. Eu acho que eu fui um filme do Batman Viscos. É Timbogia. É, mas o que me pega nesse filme é o final. Todo mundo aplaudindo o Harry Potter no final. Sim, esse final é muito fechoso. Até porque depois a Hermione volta de ser petrificada e tal. Eu gosto do filme, mas é que não é o filme que eu... É que geralmente eu assisto na sequência. Eu assisto tipo, ah, Harry Potter e o Padre Filosofo, ah, eu vou assistindo. Mas tipo, se eu falar vamos assistir Harry Potter, é Pedra Filosofa no canal. Inclusive, que vontade de assistir Harry Potter. Vamos assistir Harry Potter. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso ranking. Lembrando que é com base em nossas opiniões. Exatamente. Como vocês perceberam, a gente entende que muitos dos filmes não foram fiéis aos livros. Mas nem por isso eles deixaram de ser nossos preferidos. Porque basicamente tem uma coisa afetiva que com certeza deve ser pra vocês também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Obrigado.